Quando a gente começou a fazer essa técnica, não tinha ainda a pátina cedo. Então, a gente usava a purpurina em pó dourada e aproveitava que a peça estava úmida e aplicava o dourado onde a gente queria. Pode fazer assim ainda. Eu vou dar duas opções. Ou você... Acho que vai mais perto aqui. Aqui dá pra ver bem. É, nos detalhes você passa o dourado. Daí você pode escolher onde você quer passar o dourado. Não precisa passar em tudo. Pode passar em algumas partes. Eu vou passar um pouco na roupa, aqui no potinho dele, no cabelo. Agora eu vou usar a pátina cera dourada e ridiscente, que é o que eu acho mais bonito. Que é mais fácil de aplicar e ele tem maior durabilidade do que o pozinho mesmo. Se você optar por usar o pozinho, depois você pode passar um verniz spray fosco pra fixar. Olha... Olha... Na roupa... Olha... 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 Obrigado.